O Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu um workshop sobre tecnologia e inovação no judiciário. Representantes de 19 estados brasileiros apresentaram 15 de sucesso na área. Uma oportunidade para a troca de experiências e aprimoramento. Veja como foi na reportagem de Lídia Lemos. O desembargador Alexandre Pimentel do Tribunal de Justiça de Pernambuco apresentou um diagnóstico algoritmo sobre aplicação, responsabilidade e regulamentação do uso de inteligência artificial em decisões judiciais. Ferramenta utilizada há cerca de um ano e que, segundo ele, aumentaram sobremaneira a produtividade em seu gabinete. É bastante rápido, seguro, bastante eficaz para que a gente, enquanto judiciário, dê à sociedade a resposta que se espera, que é de ter um julgamento a contento. O evento reuniu representantes de 19 estados brasileiros para a troca de experiências e discussão de estratégias para que a tecnologia da informação possa auxiliar os tribunais na celeridade processual. Estratégia alcançada, segundo a avaliação do presidente do TJ do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto. Pude ver em pouco tempo o funcionamento de todos os sistemas do Brasil de justiça virtual e como que se opera cada um deles, as vantagens e desvantagens de cada um. Isto se chama possibilidade única de decisões de governança seguras para cada estado. Ele que foi surpreendido com homenagem pelo trabalho humanitário desempenhado pelo judiciário durante as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul recentemente. Foi graças à demonstração do Poder Judiciário brasileiro que é o único. Não existe Poder Judiciário estadual, Poder Judiciário federal, Poder Judiciário do trabalho ou eleitoral. Existe um Poder Judiciário onde as funções são divididas a partir da Constituição, mas todos fazemos a mesma coisa e todos respondemos para a população a prestação de um serviço de jurisdição de justiça. Em seguida, o presidente Fernando Tourinho encerrou os trabalhos do workshop que foi promovido pelo Judiciário Estadual em parceria com o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. A gente está descobrindo que se a gente sentar à mesa e começarmos a conversar mais, nós vamos encontrar alternativas para melhorar os serviços que prestamos a toda a sociedade alagoana e brasileira.